O coração, a flecha do conflito me mata de paixão Do corpo no meu esbeno, da leite del amor Do corpo no meu esbeno, la cuba me encantou Do corpo no meu esbeno, da leite del amor Do corpo no meu esbeno, la cuba me encantou Me encantou É o novo La Cumbia, não vai chover La Cumbia é cantandera, La Cumbia é trópica La Cumbia é estrangeira, também é nacional Me gusta e desunido, faz bem o coração A flecha do conflito me mata de paixão Do corpo no meu esbeno, da leite del amor Do corpo no meu esbeno, da cumbia me encantou Do corpo no meu esbeno, da leite del amor Do corpo no meu esbeno, da cumbia me encantou Pra balançar e remexer os que nem Me gosta é assim La Cumbia da fronteira, da cumbia sensual La Cumbia brasileira, também é original Me gusta e desunido, faz bem o coração A flecha do conflito me mata de paixão Do corpo no meu esbeno, da leite del amor Do corpo no meu esbeno, da cumbia me encantou Do corpo no meu esbeno, da leite del amor Do corpo no meu esbeno, da cumbia me encantou Do corpo no meu esbeno, da cumbia me encantou Do corpo no meu esbeno, da cumbia me encantou Calente del amor do corpo no meu espeno La cumbia me encantou do corpo no meu espeno Calente del amor do corpo no meu espeno La cumbia me agradou Me encantou, me encantou Obrigada Obrigada a você Obrigada Olha, eu quero convidar a galera pra estar hoje Lá no Almirante, aniversário do TT E também vou estar no Chega Mais Amanhã vou estar no bloco da Rua 4, no Cacau Pereira Final de semana movimentada, então, né? Domingo no Iranduba, todo mundo convidado Ok, então, gente, brigadão aí pela sua companhia no Câmara 13 E chamar aqui a Socorro Gesso Guerra Lembrando que amanhã, sábado, dia 13 Tem uma mobilização nacional extremamente importante Combateu a Aedes aegypti Não esqueça, na sua casa Na casa dos seus vizinhos Todo mundo se unindo Gente, é um exército Mas a sua participação certamente fará a diferença Nós estaremos nessa luta Você precisa estar nessa luta Segunda-feira, se Deus quiser A gente volta A gente volta aqui na Band Sim E com a sensação, quero mandar um beijo aí Pra todo o pessoal da Zona Rural Nossa, que carinho que as pessoas da Zona Rural Têm aqui com o Câmara 13 Obrigada, Gesso, tchau Tchau, até segunda Ok, então, gente, obrigada Fica com Deus Segunda a gente se vê Tchau Fica com Deus 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 Fica com Deus